A primeira piada de hoje começa comigo, hoje é 30 de novembro de 2023. A primeira piada começa comigo dizendo o seguinte, se queres manter com uma mulher que tem dinheiro mais velha de ti, começa no estágio Daniel Araújo. Por que que a polícia transitou anda a pé? Para complicar o trânsito. Vamos pensar que é piada, mas será que o Tomás bica bidão? Boa noite. O Nagrelha só não chegou. Explica, explica a você. Tem coisa que para entender precisa de conhecimento geral. O Nagrelha só não chegou até 2030 porque ele via fumo todos os dias. A minha namorada diz, amor, às vezes sinto que ninguém me entende. Vou fazer uma nova piada, então. A minha namorada diz, amor, às vezes sinto que ninguém me entende. E eu, preocupado, perguntei, como? Entenderam, né? Eu conheço um judô kairalita. O judô kairalita geralmente não se amarra com faixa azul, faixa preta, não. O judô kairalita amarra faixa de Gaza. Nunca vi polícia beber somo água. Tenho um amigo britânico que acabou de chegar. Vou levá-lo à zona do novo aeroporto, que é para inglês ver. O próximo relacionamento dos famosos que vai espumando o cotingo. Ele não vai dar o braço à torcida. Meu sobrinho hoje me disse, tio, eu acho que eu sou mais inteligente do que a minha professora. Eu, curioso, perguntei por quê? Porque eu aprovei, mudei de classe e ela contou na mesma classe. Uma coisa que eu acho que é feio e errado. Eu vejo jovens como vocês, muitos de vocês dormirem na sala. Se até no relógio tem quarto. Cagar e não lavar o rabo faz a pessoa escorregar quando andar, por causa da massa consistente. Estão a ver quando dizem boas coisas a caminho? Para umas pessoas pode ser salário, para outras período menstrual. Viram o vídeo do irmão Buila? No momento que faltaram respeito na mulher dele. Eu gostaria de ter a paz mental dela. Faltarem respeito na tua mulher e você nem levanta para lutar. A literatura e a leitura liberta. Cheguei à conclusão que na comarca tem ali pouco. Falando em vidas, sabemos que o gato tem sete vidas. Certo? Por isso, a Thiago, o teu calçado nunca estragou. O sonho da Mabanga, lhe lamberem como fazem com a vagina. Sempre que me virem com pressa, não roubei. Só esqueci que já não sou marimbona. Como dizer que a tua mulher tem dinheiro sem usar a expressão dinheiro? Uma delas. Essa dama ferve. Os créditos são dela. Por que que quando você é pobre, ninguém te visita, tens problema, ninguém te liga? Porque sou o dinheiro transparente. Por que que a minha mulher, o que que a minha mulher disse hoje de manhã? Nada, porque eu tenho despertador. Os miúdos, papo, das putas. A Onita é o Mpela que nunca chegou ao poder. O Mpela é a Onita que nunca vai sair do poder. A Ativista é a Ativista Fariento. Só tem açúcar. Uma das mentiras que o Bazzi nunca vai dar para a sua amante. Estava com ela por causa dos filhos. O que que uma prostituta e as aprendedoras de programas têm em comum é que elas só recebem depois de fazerem o programa. Há mais uma coisa que elas têm em comum. Usam peruca. Ah, ok. O período lembram-se da quarentena? Lembram-se da quarentena? O período da quarentena, se fosse uma brincadeira, qual seria? Estátua, ninguém se mexe. A tartaruga é superior ao pênis porque no tempo de frio sabe onde se esconde. Eu não sei se viram aqui há uns tempos o Fábio Porchat esteve aqui. E nós tiramos uma fotografia em que estávamos todos negros e um branco. E naquele momento eu pensei olha o meu espelho, olha o meu espelho, olha o meu espelho. Utilidade pública. Ontem vi uma pesquisa que diz Angola é um dos países de África em que a maior parte da juventude não lê. Vocês estão aqui, podem concordar. Fica atrás apenas de países como... Não terminei? Então, como é Natal, como é Natal, fiquem com esta. O que é que o Cotingo vai receber no Natal? Ele também não sabe porque não é ele que embrulha. Não. Senhoras e senhores, terminamos o nosso show de hoje. Muito obrigado por vocês estarem presentes no dia de hoje. Temos ingressos, ingressos, ingressos. Lá em casa, o pessoal da Netflix que está a nível para todo o Brasil. Aí, gente, dia 22 do mês corrente, dia 22 do mês em curso, sem certificado, teremos aqui o nosso querido ingresso, né, para o show de entrega das pastas. Que tipo de pasta? Vem cá para sabendo, né, gente? Vem cá para sabendo. Obrigado, família. Próxima semana estamos aqui.